Bom dia a todos os campoeirenses. Estamos aqui na unidade do bairro Melo, na unidade de atendimento aos pacientes da Covid, para falar um pouquinho com vocês sobre a tão esperada vacina da Covid. Nós recebemos, na tarde de ontem, as doses para o nosso município. De acordo com a distribuição do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, então, nós recebemos, nesse momento, 69 doses. Dizer para toda a população da expectativa, da esperança que se renova nesse momento, apesar de poucas doses, a gente sabe que é um início importante para nós estarmos combatendo essa doença tão preocupante a nível de país, a nível de mundo. Dizer também da nossa gratidão a todos os servidores de saúde, que são o primeiro grupo contemplados nesse momento. Agradecer aos servidores, principalmente do nosso município, servidores públicos municipais, aos servidores da rede privada, dos hospitais, sem distinção de nenhum, que tanto batalharam, batalham, desde o ano passado, no combate à Covid-19. A nossa gratidão também a toda a comunidade científica, a todos os cientistas que trabalharam incansavelmente, noite e dia, para que a gente pudesse ter essa data de hoje, essa oportunidade tão significativa para nós. Muito obrigado. Eu vou passar para a Cassiane, que é a nossa coordenadora da vacinação, a nossa coordenadora de saúde, que vai estar relatando para vocês, então, quais os grupos, quais os servidores que vão estar sendo contemplados nesse momento. Nesse primeiro momento, a gente recebeu 30% da cota para vacinar os profissionais da saúde. Então, no município de Campoerê, nós temos mais de 140 profissionais da saúde, porque conta como profissionais da saúde, todos os que trabalham nas unidades de saúde, temos os bombeiros, temos os profissionais do hospital, temos farmácias, temos laboratórios. Então, neste primeiro momento, a gente recebeu só 69 vacinas. Foi usado alguns critérios para definir quem serão os vacinados, porque a gente sabe que não vem a vacina para todos. A secretária também conversa com os municípios, com os prefeitos dos municípios também, usaram critérios para a gente poder definir quem receberá nesse primeiro momento. Então, serão os profissionais aqui do COVID, que já receberam hoje, os profissionais do hospital e os profissionais que estão no posto de saúde atuando, mas a gente vai fazer nesse primeiro momento naqueles que não tiveram contato com o vírus. aqueles que já tiveram o vírus, a gente estará esperando para o próximo momento. Estarão contemplados todos os profissionais de saúde, mas, como eu disse, nesse primeiro momento, veio essas doses, a gente está esperando que logo em seguida venha mais. Mas, assim, é uma gratidão imensa, como a Prete falou, a toda a comunidade científica, que incansavelmente, todo esse tempo, todo esse período aí, estiveram trabalhando para que fosse possível esse momento nós estarmos recebendo. É uma emoção muito grande. A gente está aplicando. Eu tive o prazer de aplicar a primeira dose na nossa colega. É uma emoção muito grande. A gente está aplicando. E é uma esperança saber que a vacina começou a vir. Então, a gente espera que, de agora em diante, a gente possa estar recebendo as outras doses, porque, daí, no primeiro grupo, também vão estar contemplados os idosos acima de 75 anos. Depois, tem os idosos acima de 60 anos. Tem as pessoas que são os doentes crônicos, que têm problemas crônicos. Tem os acamados. Todos esses estarão contemplados, mas por etapas. Tem a primeira etapa, que vai estar vacinando profissionais e os idosos. Depois, vai indo as outras etapas, onde todos vão acima de 60 anos, e todos estarão contemplados, e as pessoas com problemas crônicos. É importante a gente lembrar a toda a população que este ano será um ano igual foi 2020, que a gente não pode, não podemos nos descuidar dos cuidados. Precisamos continuar com todos os cuidados, usando máscaras em todos os lugares que a gente for, né? E, assim, pensando sempre em nos proteger, em proteger o outro, né? Proteger o próximo. Então, mesmo a gente sabendo que a vacina está aí, a vacina vem em duas doses, os profissionais, as pessoas que vão recebendo em 15 dias terão que fazer uma segunda dose. A gente sabe que existe um período também para o sistema imunológico da gente criar uma resposta, né? Uma resposta imunológica. Então, é bem importante que o pessoal não descuide e que continue o uso de máscaras, tá? Obrigada. Eu sou a Maria de Lourdes, sou técnica de enfermagem, sou da linha de frente, juntamente com o médico, todo o pessoal de apoio nosso. Muita gratidão de ter sido, não por ter sido a primeira, mas por sim, por ser vacinada. Porque a gente sabe, a gente passa, a gente sofre junto com os familiares, é uma questão, assim, emocional bem grande que a gente passa junto com eles. Então, eu só tenho gratidão e agradecer a Deus por eu não ter pego, não ter positivado a COVID. E vamos continuar, né, na luta e vamos pedir para todo mundo colaborar, continuar o uso de máscaras, a proteção individual, que isso conta muito. Eu só tenho que agradecer do fundo do coração a toda a equipe que trabalha comigo, a secretária, a Cassiane e a Deus por eu poder fazer parte e também de saúde para conseguir colaborar com a população em geral. Muito obrigada. Vacinado! E daí, doutor? Como é que foi? Foi tranquilo. Foi ótimo, não dói nada, né? E acho que com essa vacina veio uma esperança muito grande que a gente agora para frente consiga ter mais liberdade, né? Que todo mundo seja vacinado e que as pessoas consigam voltar à sua vida normal. Bem, hoje, felizmente, chegou a vacina contra o COVID-19 em nossa cidade e os funcionários do Hospital Santo Antônio foram, todos eles, imunizados na primeira vacina hoje. Esperamos que nas próximas duas a três semanas venha a segunda dose e está completa a nossa imunização. Os que tinham já contraído a doença eles não precisaram fazer nessa primeira etapa não será feita a vacina para eles porém, a posteriori poderá ser fazendo um reforço que aí dá uma imunidade muito maior. Quanto ao COVID-19 o hospital está aberto nós não somos referências para atendimento SUS A nossa referência é São Lourenço do Oeste por uma decisão do SUS e, mas, porém, os particulares Unimed, SC Saúde nós temos atendido todos os que nos procuram e graças a Deus temos ido muito bem a coisa está funcionando direito e todos, menos nós tivemos apenas um óbito dentro do hospital uma senhora com 98 anos infelizmente veio ao óbito mas os outros todos que nós já atendemos estão todos estão todos e aí